...ainda não perdeu a forma que vinha apresentando da Praça do Mundo, Chate de Cló, que na minha opinião foi o nadador, quer masculino, quer feminino, talvez na par de Mary T. Maher, nos anos 80, o nadador com maior facilidade em nadar à técnica de mariposa, com uma descontração absolutamente inacreditável, e é um nadador, e nesse aspecto é o único que eu vi, com uma capacidade de aceleração final, numa prova quer de 100, quer de 200 mariposas, uma mudança de velocidade que não é usual na técnica de mariposa. Exato, parece que os tantos adversários estão parados quando ele anda. E ele acelera, não tem uma abraçada muito longa, até parece ter uma recuperação algo elevada, elevada até de um pouco mais, mas a facilidade do nada é incrível. Deste nadador da África do Sul, que está a nadar na pista número 4, e que tem estado brilhante este dia, nesta edição dos Campeonatos do Mundo, ganhou a prova dos 200 metros livres no dia de ontem, com um tempo na casa de 1,41, melhorando o seu tempo de inscrição, que é de 1,44. Portanto, Shadow Claw certamente irá estar aqui para vencer, e ele que está neste momento à frente, e nadar a baixo para o recorde do Mundo. Estou à frente, Shields na segunda posição, e Lochte na terceira posição, 29 centésimos de segunda base, parcial para o recorde do Mundo, um percurso atuático incrível, mas muito bem também está a Tom Shields, na pista número 3, e aqui a pista 7 e 8, também muito bem, enorme emoção, mas Shadow Claw parece estar claramente à frente de toda a concorrência, e reparem, mais de meio metro à frente, em cima de parcial para o recorde do Mundo, Shadow Claw aproxima-se da parede, e... 48, 44, recorde do Mundo para Shadow Claw, fantástico, de facto um talento inacreditável, ensinador sul-africano, primeiro classificado, Shadow Claw absolutamente incrível, uma ovação, toda a concorrência,